O que fazer quando as munições perdem o brilho e ficam escuras e manchadas? Será que tu deve limpar elas? Pra saber a resposta, fica ligado que o vídeo vai começar. Essa foi outra pergunta bastante frequente que eu recebi depois que postei o vídeo ensinando como armazenar as munições da forma correta. Muitos iniciantes do mundo do tiro armazenam suas munições da forma errada e depois de algumas semanas percebem que as suas munições perderam o brilho e ficaram escuras e manchadas. O mesmo acontece com munições utilizadas no porte, tendo em vista que elas ficam ainda mais expostas. Mas por que isso acontece? Como eu expliquei no vídeo sobre armazenamento de munições, a umidade é a principal inimiga da munição. Inclusive a umidade do ar e o suor das mãos durante o manuseio. Quando a umidade e o oxigênio entram em contato com um estojo, que é feito de latão, ocorre uma reação química e inicia o processo de oxidação do material. Essa oxidação faz a munição perder o brilho rapidamente e com o passar dos dias ela vai ficando cada vez mais escura. Além disso, essa reação faz a munição ficar cheia de manchas pretas ou verdes, como uma espécie de casca. Apesar de deixar a munição bem feia, essa oxidação é um processo natural que atinge somente a superfície, não afetando a integridade do material. Porém, com o passar do tempo, a coisa vai ficando mais séria. Se as munições continuarem expostas à umidade e ao oxigênio, começa o processo de corrosão. Nesse caso, o efeito deixa de ser superficial e passa a desgastar e deteriorar o material, botando em risco a sua integridade. Agora, a munição começa a apresentar manchas profundas e até buracos, e não são mais seguras para o uso por dois motivos. Primeiro, porque esses buracos podem permitir a entrada de umidade no interior da munição, contaminando o propelente e prejudicando o seu desempenho. E segundo, porque essa munição agora apresenta diversos pontos fracos, e o estojo pode romper no interior da arma e provocar um acidente. Pois é, não tem jeito. Uma munição com corrosão deve ser descartada. Se esse é o teu caso, entre em contato com o teu clube de tiro, que eles vão te explicar como tu deve fazer isso. E agora que a gente já sabe como isso acontece, vamos para a segunda pergunta. Como tu deve limpar as tuas munições oxidadas que ainda não apresentam corrosão? Na minha opinião, a melhor opção é levar elas para o clube e atirar, principalmente as munições de porte. Tenta sempre trocar as tuas munições de defesa pelo menos uma vez por mês, e armazena as outras da forma adequada, mantendo elas bem longe da umidade. Mas se mesmo assim tu quer limpar elas para remover a oxidação, eu recomendo apenas esfregar com pano limpo e seco. Eu não recomendo utilizar nenhum produto de limpeza, principalmente óleos e desingripantes, pois esses produtos podem acabar entrando na munição e contaminando o propelente. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, manda para os teus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!